Tem 40 processos 29.025532 de 1991-89. Extinção da concessão da usina hidrelétrica Pancada Grande, otorgada a Companhia de Electricidade do Estado da Bahia. Diretor Lator, doutor Antra Pitoni. A Coelba, por meio da correspondência 118 de 30 de maio de 2005, solicitou a extinção das concessões dos aproveitamentos hidrelétricos Almada, Saco da Laje e Pancada Grande. As informações dos aproveitamentos constam do quadro 1. A Coelba justificou o pleito informando que os aproveitamentos Almada e Saco da Laje se referiam a antigas usinas de pequeno porte, que se encontravam desativadas há muito tempo, cujo equipamento, edificação e instalações estão reduzidos à sucata ou em estado de conservação bastante precário. E, diante disso, não seria economicamente viável reativar a usina. Já o Gaia Pancada Grande foi objeto de disputa de ordem ambiental, resultando na transformação da área em parque ecológico, o que possibilitaria a reativação da usina. A resolução da nº 306 de setembro de 2005, que anuiu a versão do patrimônio, a transferência da concessão e a reestruturação societária para segregar atividades da Coelba, determinou que essas usinas permanecessem com a distribuidora até que extintas as concessões. A SCG, pela nota técnica 354 de outubro de 2013, recomendou extinguir a concessão da usina Zalmara e Saco da Laje, com dispensa de reversão dos bens vinculados à concessão, extinguir a concessão da OHA Pancada Grande, por término contratual, e determinar a Coelba a alienação a terceiro dos bens vinculados à concessão da OHA Pancada Grande, observando as regras e as condições dispostas na resolução 20 de 99 e a reversão do produto arrecadado com a alienação em prol da concessão de distribuição. A Procuradoria Geral do Anel, pelo parecer 557, manifestou-se pela possibilidade de se declarar a extinção da concessão relacionada à OHA Almada, da Saco da Laje, de acordo com o despacho nº 1959-2012. Em relação ao OHA Pancada Grande, a Procuradoria opinou que a competência para a extinção da concessão era do Ministério de Minas e Energia, e que a desvinculação dos ativos com a destinação do produto em prol da concessão de distribuição deveria ser antecedida de anuência da Secretaria de Patrimônio da União. Na primeira reunião pública ordinária, realizada em 21 de janeiro de 2014, a diretoria da Anel, por unanimidade, decidiu extinguir concessões das usinas Almada e Saco da Laje e dispensar a reversão dos respectivos bens vinculados, conforme o disposto na Lei nº 12.783, de 2013. E pela nota técnica nº 4, de 8 de janeiro de 2014, a SCG reiterou o entendimento constante da nota técnica nº 354, que concluiu que a concessão deveria ser extinta pela Anel e que a reversão dos bens dessa UGAE não seria necessária em razão de não existirem instalações e equipamentos que propiciem a continuidade do serviço de geração, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 557, de 2013, opinando no sentido de que a extinção da concessão da usina Pancara Grande compete ao MME, por se tratar de outorga de serviço público. Recomenda-se também que a desvinculação dos ativos da usina deve ser antecedida de anuência da SPU. Ressalto que a conclusão deste parecer também se aplica ao item seguinte da pauta. A concessão para a exploração da UGAE Pancara Grande foi otorgada por 30 anos à empresa Norberto Odebrecht, por meio do Decreto 29.971, de 51. Essa concessão foi transferida para o Governo do Estado da Bahia pelo Decreto 45.849, de 59, oito anos depois. E depois, na sequência, para a Coelba, já em 62, pelo Decreto 1379. Como esses atos não mencionaram qualquer modificação no prazo da concessão, o prazo original, então, foi aquele do primeiro ato da Construtora Norberto Odebrecht, que era 10 de setembro de 51. Dessa forma, o termo final da concessão ocorreu em 9 de setembro de 81. E nós estamos aqui ainda discutindo a extinção da concessão, algo que, faticamente, ocorreu em 81. Quanto às condições da usina, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração informou que se encontrava desativada desde 72. A concessionária tentou reativá-la sem sucesso, pois impasse de ordem ambiental resultou na transformação do local, onde está instalada a pancada da usina, pancada grande, em parque ecológico, utilizando as instalações civis e as ruínas existentes no local. Além disso, a concessionária informou que as edificações e as instalações da usina estão sucateadas. O parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução Autorizativa 306, de 2005, determinou que a usina permanece com a COELBA transitoriamente até a finalização do processo de extinção do respectivo ato de outorga. Assim, por ter a concessão alcançado o término final e a área da usina transformada em parque ecológico, impossibilitando a continuidade de serviço de geração, a outorga deve ser extinta, nos termos do inciso 1, artigo 35 da Lei nº 8987, de 1995, a Lei das Concessões. Enquanto à competência de extinguir a concessão, a SCG entendeu que sua atribuição foi delegada a NEL nos termos do artigo 3A da Lei nº 9.427, com redação incluída pela Lei nº 10.848, 2004, e regulamentação do Decreto nº 4.932. Esse entendimento se baseou no parecer 90, de 13 de fevereiro de 2009. A Procuradoria, ao analisar o caso, evoluiu no entendimento constante do parecer mencionado. Segundo a Procuradoria, nos termos do CAPT do artigo 3A da Lei nº 9.427 e do artigo 29 da Lei nº 8987, transcritos aqui no voto, A extinção da concessão de serviço público não se inseriria no rol das atribuições que poderiam ser delegadas de forma geral, pois o legislador, ao mencionar quais atividades seriam passíveis de delegação à ANEL, expressamente excluiu a extinção de concessão, ressaltando a necessidade de oitiva prévia da ANEL neste caso. A Procuradoria observou que o parágrafo 1º do artigo 3A estabelecia que a ANEL competia à instrução do processo em matéria de extinção de concessão, sem referência quanto à possibilidade de delegação, e o parágrafo 4º indicava que as competências para a declaração de cidade pública eram passíveis de expressa delegação. Nesse sentido, o poder concedente por meio do Decreto nº 4.932, de 2003, com a redação dada no Decreto nº 4.970, de 2004, delegou a ANEL as competências previstas no artigo 3A da Lei nº 9.427, sendo absolutamente expresso ao delegar a competência para a declaração de cidade pública. Assim, o entendimento, exarado no parecer nº 577, de 2013, de que a extinção das concessões de serviço público compete ao Ministério, em razão da inexistência de delegação expressa nesse sentido, deve ser acolhido o parecer pelo colegiado. Aqui eu lembro que nós já extinguímos concessões, mas tratava-se de autoprodução e produção independente. Não me recordo de serviço público, correto? Em serviço público, nós temos o entendimento da Procuradoria agora, que é competência exclusiva do Ministério. Houve uma mudança de entendimento, a partir desse parecer, do 577, ok. Exato, do Ministério. Quanto aos bens da concessão, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira recomendou que a concessionária deve obedecer os ritos estabelecidos na resolução nº 20, de 99, bem como pelo Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, com relação à desvinculação dos bens do acervo patrimonial da concessão. A resolução nº 20 autoriza a concessionária de serviço público de energia elétrica a desvincular do seu acervo patrimonial bens móveis e imóveis, considerados irreversíveis à concessão, inservíveis à concessão, bem como orienta os procedimentos a serem adotados. A esse respeito, a SCG reiterou que os equipamentos relacionados à usina estão sucateados e que o único bem passível de valoração é o terreno onde ela está localizada, e cujo valor contábil é R$ 30.671,62, referentes a 31 de março de 2005, conforme a informação da concessionária. E, diante disso, a SCG recomendou que, após a extinção da concessão e a desvinculação da área do terreno desta, o valor correspondente deveria ser aplicado na concessão de distribuição da Coelba. A esse respeito, a Procuradoria aconselhou que o encaminhamento deveria ser precedido de consulta a SPU com o que se concorda. Assim, com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo do 29.000.025532.1998.1989, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da OGAE Pancada Grande e recomendar que o Ministério consulte a SPU sobre o interesse da União na reversão dos bens vinculados à concessão e a possibilidade de destinação do produto da desvinculação dos ativos da concessão de geração em prol da distribuição. É o voto. Tem discussão. Escalante, qual que foi as principais considerações que fizeram a Procuradoria evoluir no seu entendimento e agora entender que isso é competência exclusiva do Ministério? Foi só uma releitura do decreto. Não teve nenhuma questão de mérito mesmo. Mas nós aqui no colegiado já extinguímos concessão de serviço público. Eu realmente não sei. Eu sei que a Procuradoria de 2009 entendeu que essa competência estava delegada à NEO. Certo. E a partir desse novo aparecente entende a competência do Ministério. E esse entendimento abrange também a de autoprodução e a de produção independente? Não, não. É só serviço público. É só serviço público. Então, correto. Agora o que eu sei... Produção independente e autoprodução, continuamos entendendo que o colegiado tem competência. Inclusive, pelo que me recordo, os processos que trouxe o colegiado eram de produção independente. Eu não me recordo de ter tratado de serviço público. Agora, em outros casos de serviço público, anteriores a isso, acho que a diretoria já acolheu e já mandou para o Ministério. Certo. O parecer mesmo, o parecer não tendo se desarado num processo específico. Perfeito. Então, estamos alinhados aqui com a nossa rotina. E quanto à questão da consulta à SPU, de fato, para se desvincular os bens, mesmo tendo a concessão encerrada em 81. Segundo, temos notícia do concessionário, a usina funcionou até os anos 70. Entretanto, como é uma competência do patrimônio da União, a gente não pode usurpar a competência do patrimônio da União. Então, de fato, acho cabível a gente recomendar que seja consultado o patrimônio da União para que se promova, então, a reversão dos bens. Ok. Em votação? Também voto, com o relator. Bom, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da Algué Pancada Grande e consultar a Secretaria de Patrimônio da União no que diz respeito à reversão dos bens vinculados à concessão e à possibilidade de destinação do produto dessa desvinculação à concessão de distribuição da Coelba. Próximo item. Próximo item.